Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas e 2 minutos, hoje é dia 15 de agosto de 2024, é o último dia do período pré-eleitoral, formalmente pela Lei 9.504, que é a lei que rege as eleições, portanto o jogo vai esquentar, nós já tivemos os primeiros debates aí pelos municípios, enfim, começa a se formar agora aquele quadro de chegada. Na verdade a campanha política hoje é só a etapa de conversão, porque a reputação os candidatos já formaram lá nas redes sociais. Então amanhã, quando eu chegar aqui, nós vamos estar falando sobre o início da campanha eleitoral, porque amanhã ela abre formalmente, os candidatos ganham um número, que serão autorizados a usar um número, os partidos poderão ter um CNPJ e começa o jogo para valer. Mas não é esse o destaque do dia de hoje não, o destaque do dia de hoje são essas trapalhadas que a gente viu lá em Brasília, que ontem todo mundo acordou assustado com aquela história lá de golpe contra o Xandão e tudo mais. Mas ao longo do dia as coisas foram se dirimindo e o clima foi ficando mais ameno, quando ficou claro que havia algum erro muito grave nas informações veiculadas pela Folha de São Paulo. A propósito, eu vou começar o programa de hoje contando uma história para vocês. dizem que é uma história verídica, eu não sei se é verídica ou não, mas vale como registro histórico disso aqui. É o seguinte, muito antigamente, é uma história cheia de preconceitos, e estou usando os preconceitos aqui para fazer uma ilustração daquilo que está acontecendo hoje no Brasil, vocês já vão entender como é que funciona isso. Dizem que um velho oligarca do estado de Goiás, lá pelos anos 40 ou 50, numa cidade importante do estado, tinha um jornal, todo político tinha um jornal no interior de Goiás, aliás, até muito pouco tempo atrás, quando ainda existiam jornais no planeta. E aí, na cidade dele, apareceu do nada um médico gaúcho, muito bom, espírita, generoso, o sujeito atendia todo mundo de graça, quando não era de graça aceitavam a galinha em troca de uma consulta, saía de casa de madrugada para ver a dor de barriga das crianças, a febrezinha. Enfim, devagarzinho, esse sujeito foi virando quase um santo lá para a sua comunidade. E as pessoas, então, passaram a pedir para ele para ingressar na política, porque todos queriam votar nele. E aí começou o processo eleitoral e ele realmente se engajou no partido e falou vou disputar essa eleição porque as pessoas estão querendo que eu faça isso. Aí o dono do jornal, o oligarca velho, que se sentiu ameaçado, pegou um dos seus repórteres e mandou na cidade de onde esse homem tão bondoso havia saído para investigar a vida dele. A ordem era fazer uma devassa. Não me volte aqui sem informações concretas porque alguma coisa de muito ruim esse sujeito fez lá no Rio Grande do Sul. Um mês depois volta o repórter para o interior de Goiás e aí, apaixonado pela história do médico, fala olha, eu sinto muito, eu vou pedir demissão do jornal, não tenho como escrever uma história desairosa a respeito desse personagem porque o homem é quase um santo. Então estou pedindo minha demissão. Aí o dono do jornal falou assim, não, imagina, pode sentar aí na máquina de escrever e redija a sua matéria do jeito que você quiser. Vou publicar tudo, não vou cortar uma linha. Dito e feito. Foram três páginas do jornal recheadas de elogios e lá no finalzinho o dono do jornal, o velho oligarca, só acrescentou uma frase. E a frase era o seguinte, por conta disso tudo é que não acreditamos que ele seja homossexual. Então imagina isso lá nos anos 40 ou 50, né? O médico desapareceu de lá, nunca mais foi visto no estado de Goiás. O velho oligarca continuou governando assim com todo o poder que lhe foi conferido pela má fé no exercício da sua função social de jornalista. E o jornalismo é assim mesmo. O jornalismo é uma atividade, é um mistério que pode ser exercido de boa ou de má fé. Pode ser feito com honestidade, com ética, ou pode ser feito de maneira desonesta, leviana e atabalhoada. Pois olha, o que aconteceu com a Folha de São Paulo nesta semana, um jornal que nos anos 80 e 90 era tão altivo, que ingressou o século XXI com o nariz empinado e de repente se veio transformado num mero pasquim a serviço da pior coisa que existe no Brasil. Essa coisa chamada bolsonarismo. E não é possível se entender de outra forma a reiteração dos erros da cobertura desse jornal. Então, eu vou começar o programa de hoje mostrando para vocês onde reside a má fé. Porque não há outra forma de entender a atuação de um jornal que insiste no assunto, que é a letra morta, que está vencido pela repercussão institucional que teve e pela repulsa criada em pessoas que observaram essa aliança entre um jornal em desgraça, um jornal que, enfim, hoje é nada mais do que um apêndice de um banco, que é o que virou o UOL, esse grupo antigo da Folha de São Paulo, e as piores práticas de um jornalista que é muito próximo do Partido Republicano, da Fox News, essa coisa toda. Eu estou falando do Glenn Greenwald aqui. Enfim, aí se criou essa confusão toda no país, uma confusão que, infelizmente, parece já debelada, sem nenhum risco para a nossa democracia. Qual era o objetivo dessa campanha toda? A gente não sabe exatamente como é que o Glenn obteve acesso a essas informações, mas a gente é capaz de intuir por que elas foram publicadas, e não é difícil entender isso a partir da repercussão que aconteceu. Então, vou começar o programa aqui mostrando para vocês a matéria de hoje da Folha de São Paulo, e vocês me digam se há má-fé ou se há boa-fé nesse tipo de jornalismo que o antigo jornalão paulista vem exercendo. Antes de mais nada, preciso dizer aqui para vocês que não é só pela sua tablet ou pelo seu celular que você consegue assistir ao nosso programa. Ele está também nos sites do Eduardo Moreira, do ICL, nos canais aqui no YouTube. Também na TV Aberta, na TVT em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, você pode assistir pela TV Aberta. Também pelo rádio você pode nos ouvir, pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na região metropolitana de São Paulo, pode nos assistir pela TV Quirimurê, que é um canal aberto da Grande Salvador, pela rádio Heliópolis FM de São Paulo, 87,5, e também na Pop TV do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e também em Sobradinho. Então, isso posto. Vamos passar a matéria que eu falei que ia mostrar para vocês da Folha de São Paulo, vou compartilhar aqui a minha tela, e quero que vocês prestem atenção para me dizer aqui, eu que sou jornalista há quase 50 anos, se isso é trabalho de jornalista, se isso é condição de jornalista. Então, vamos colocar aqui na tela, está aí a matéria de hoje da Folha de São Paulo, está no site aí, se você não assina o jornal. Aliás, pouquíssimo a gente assina, né? É um jornal que quase não tem mais assinantes na sua edição impressa. E eu vou ler aqui para vocês, observem bem isso aqui. Atuação de assessores de morais fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Prestou atenção na manchete? Atuação de assessores de morais fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Primeiro, eu não entendo o que é fora do rito. O que é fora do rito? Que diabo de rito é esse que a Folha de São Paulo inventou? E aí você vai procurar dentro da matéria, sabe? Deve haver um rito, deve haver um código de qualquer coisa que proíba esse tipo de conduta como a gente viu ontem. Só que não há nada. Inclusive, a matéria é uma forçação de barra miserável. Por quê? Porque ela afirma aquilo que ela nega. Ela afirma na manchete aquilo que ela vai negar no seu corpo. Vou ler para vocês aqui. Prestem atenção no exercício de má-fé desse tipo de jornalismo marrom aqui. Antigamente chamava jornalismo marrom. Olha só. Atuação de assessores de morais fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Aí vem o intertítulo, o olhinho da matéria. Diz o seguinte, olha, especialistas divergem, mas citam a possibilidade de invalidação de provas contra bolsonaristas. O ministro diz que procedimentos foram documentados. Então, está aqui, olha, nesse cantinho de informação aqui já tem a negativa do Alexandre de Moraes dizendo que está tudo documentado, portanto não haveria erro nenhum. E sobre divergências de especialistas, o jornal ouviu cinco especialistas e nenhum deles crava que houve qualquer problema no comportamento do Alexandre de Moraes. É incrível esse tipo de jornalismo. Só mesmo no paradigma antigo cabe esse tipo de coisa. Vamos para a leitura do texto. A troca de informações entre o TSE, Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo, de maneira informal, em caso envolvendo bolsonaristas no inquérito das fake news, abre brecha para solicitação de nulidade das provas segundo especialistas ouvidos pela Folha. Calma, tá? Calma que vamos saber que especialistas são esses e o que disseram. Embora haja divergências entre eles, os especialistas, e parte considere não haver comprovação de irregularidades, há questionamentos, principalmente caso os pedidos não tenham sido formalizados no processo. Aqui já é uma ilação do jornalão. É uma baita ilação. O jornal não tem informação nenhuma. Ele estabeleceu uma hipótese tapafúrdia para dar sustentação moral a essa matéria imoral que turvou ontem o clima no país, né? Que matou gente de susto daqui logo de manhã. Continua o texto. A reportagem da Folha na terça-feira revelou que o gabinete do ministro Alexandre Moraes ordenou de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do ministro no inquérito das fake news do Supremo durante e após as eleições de 2022. Aquela que aconteceu poucos dias antes da tentativa de golpe, depois do 8 de janeiro. As mensagens trocadas por assessores ligados ao ministro abrangem o período de agosto daquele ano, 2022, o ano da eleição, até maio de 2023. Então elas passam pelo período pré-golpe e pós-golpe. Na época das mensagens trocadas, Moraes atuava tanto na presidência do TSE, que tem poder de polícia, foi o núcleo da argumentação de todos os juristas ontem, e pode pedir a realização de relatórios sobre atividades ilícitas quanto como relator no inquérito das fake news do Supremo. Então a Folha descobriu hoje aquilo que o Renato Rovai, da revista Fórum, publicou ontem, que o Alexandre de Moraes do Supremo é o mesmo Alexandre de Moraes do TSE, é a mesma pessoa. Incrível a percepção acurada desse jornal. Aí prossegue a matéria. A atuação nos dois tribunais ocorre em razão de especificidade da Justiça Eleitoral brasileira, que não tem quadro próprio de juízes. Sobre possível irregularidade em procedimentos dos dois órgãos, enquanto Moraes atuava tanto no TSE quanto no Supremo, o gabinete do ministro nega incorreção. Afirma que todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados dos inquéritos e investigações em curso do Supremo, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Marcelo Figueiredo, professor de Direito, aqui vem os especialistas, tá? Ouçam bem o que eles disseram. São cinco que o jornal ouviu e nenhum crava aquilo que a machete afirma. Vamos lá. Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, considera que a informalidade com a qual o ministro fez os pedidos pode comprometer a validade do julgamento, abrindo espaço para as partes interessadas pedirem anulação das provas e até do próprio inquérito. Agora, ouça, entre aspas, o que diz esse especialista. Formalidade não é uma mera exigência para atrapalhar o processo, mas uma garantia dos acusados. Por isso é preciso estar registrado quem pediu, como pediu, quando pediu. A parte tem direito de saber o que é solicitado. Afirma, Figueiredo, que, não obstante, não vê problemas no pedido de produção do relatório em si feito por Moraes. É mole ou quer mais? É mole e eu vou dar mais para você. Olha aqui, olha. Já Raquel Scalcon, consultora e professora de Direito Penal da FGV de São Paulo, afirma que a falta de documentação, que aqui eu repito, é apenas uma ilação, ser comprovada pode ser um problema na medida em que dificultaria o débil no condicional, o acesso das partes e poderia invalidar as provas, mas não o inquérito todo. Percebeu? Percebeu como é que é que se faz esse jornalismo, desculpa, esse jornalismo de merda que a Folha de São Paulo está fazendo? Desculpa aqui o palavrão. O que está em discussão, me parece, é só um pedaço daquele inquérito, uma parte pequena, considerando o tamanho da investigação e tudo que foi produzido até o momento. Para além dessas questões, não acho que isso tenha efeito como efeito de rubar o inquérito. Então, vamos lá. Segundo especialista, não derruba o inquérito. Raquel Scalcon declarou aqui para a Folha de São Paulo. E assim segue a matéria. Não vou ler tudo, porque não preciso, porque isso aqui é, enfim, dá prestígio demais para esta qualidade de péssimo jornalismo. Aí fico aqui perguntando, me perguntando, por que esse jornaleco não pediu desculpas aos seus leitores por ter enganado as pessoas ontem, entendeu? Criando esse quadro todo de alarde no Brasil, que não se justifica naquilo que foi levantado por esses super repórteres aí do Partido Republicano dos Estados Unidos. Fico me perguntando aqui, de qualquer forma, a repercussão foi muito grande, assanhou os bolsonaristas lá em Brasília, eles falaram o dia inteiro que iam fazer CPI, não sei o que mais, que iam sair, no fim do dia já estavam mansinhos, viu gente? Porque não havia como dar andamento a isso, porque isso é uma trampa, é um truque, é uma jogada de bandidos, mais uma vez golpeando aquele que é o principal protetor da democracia brasileira. Mas, está aqui, eu vou pedir para o Dimi botar na tela para a gente, isso, obrigado. Olha aí, Damares assanhadaça lá em Brasília, defendendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ela já tinha se manifestado na véspera, né? Vou ler aqui um trechinho para você. Olha, a senadora Damares Alves, republicanos, defendeu o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e Supremo. A senadora destacou a gravidade da matéria divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que afirmou que o ministro teria utilizado o Tribunal Superior Eleitoral para investigar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vou fazer aqui uma afirmação do Rodrigo Viana ontem, meu amigo Rodrigo Viana aqui do ICL, que ele falou o seguinte, com muita assertividade. Ora, o que esse tribunal, tanto o Supremo, no caso das fake news, quanto o TSE, estava investigando? Estava investigando um golpe de Estado no Brasil, tinha que agir rápido, entendeu? Então, eram mesmo os bolsonaristas que eles tinham que investigar. Ou não? Vai investigar quem? A Madre Tereza de Calcutá? Não, é Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Alain dos Santos, aquele Oswaldo Eustáquio e Companhia Limitada, Paulo Figueiredo. Óbvio, todos esses nomes que desfilaram de novo pelo noticiário eram as pessoas que estavam tramando esse golpe no Brasil. E quer que o Supremo investigue quem, meu filho? Fala sério. Então, está aí a da mais toda, sanhado, informou que o protocolou um pedido de investigação do Conselho Nacional de Justiça contra o juiz auxiliar, que é o braço direito do Xandão lá no Supremo. Enfim, conversa para boi dormir, que não ia render nada e não rendeu nada e o assunto já está praticamente encerrado. Só que como a barra, a barra desses bolsonaristas pesou porque eles não conseguiram criar o clima de comoção que esperavam, aí começaram a inventar uma série de outros truques aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vocês já viram pedido de sigilo em voto de impeachment de ministro do Supremo? Olha aqui, já estão preparando isso. É um senador daqui de Minas Gerais, meu estado, senador Cleitinho. Vou pedir para o meu querido diretor, já botou na tela aí, beleza. O que diz essa manchete aí? Cleitinho, senador aqui por Minas Gerais, propõe sigilo em voto sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, já preparando a cama para talvez tentar um jogo de sedução com aqueles que, sabidamente, não vão cair na esparrela dessa ação parlamentar desastrada aqui. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, propõe que a assinatura e a votação de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo sejam secretas. Durante o pronunciamento em plenário nesta quarta-feira, informou que vai apresentar duas propostas com esse objetivo. Ao justificar a iniciativa, Cleitinho afirmou que muitos parlamentares evitam se posicionar contra a Suprema Corte por receio de retaliações, o que, segundo ele, compromete o papel fiscalizador da casa. Quer dizer, o senador apavorado, não, vou mexer com o Supremo, depois o Supremo vai mexer comigo e me ferrei, né? É esse o raciocínio desse senador aqui de Minas Gerais, Cleitinho. E aí fica tudo bem, por quê? Porque os senadores não estão super acuados pelo Supremo, né? Até parece que a empreitada é o contrário, que é o Supremo constrangendo o Senado. Bom, o senador também criticou a aprovação pela Comissão de Constituição à Justiça proposta de emenda à Constituição que consegue anistir a dívida de partidos. Isso aqui já é outro assunto que eu vou tratar depois, tá? Então, está aqui o senador Cleitinho. Vou pedir para tirar da tela para mim e vou tocar aqui avante. Teve outros bolsonaristas assanhados ontem lá em Brasília, né? Um deles é aquele sujeito que tentou gravar o Alexandre de Moraes, o Marcos Duval. Vocês se lembram dele? É inacreditável a capacidade desse sujeito de se meter em confusão. E olha, uma hora a vaca vai para o brejo, não é possível. Bota na tela para mim, por favor. Está aí a manchete que você já vai ver. Cadê a manchete? Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Marcos Duval compra briga com Moraes e descumpre ordens do STF. Está fácil, né, filho? E ele descumpriu ordens mesmo. Vou ler aqui para vocês. Matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis. O senador Marcos Duval descumpriu ordens do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de entregar o passaporte e de não usar as redes sociais. Estão ficando, né, esses caras estão ficando atrevidos. O senador bolsonarista Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo decidiu comprar briga com Alexandre de Moraes. Se recusou a cumprir ao menos duas ordens determinadas pelo ministro do Supremo contra o parlamentar. A mando de Moraes, a Polícia Federal intimou Duval nesta quarta-feira, ontem, com duas ordens do ministro. Primeiro, proibição de usar qualquer rede social. Segundo, entrega imediata de todos os passaportes. Os agentes da PF foram até a casa onde o senador mora em Vitória e foram recebidos pelo próprio parlamentar. Mas Duval alegou que não estava com os passaportes e que os entregaria posteriormente à PF. A coluna, no entanto, ao Igor Gadelha, o parlamentar afirmou que só entregará o documento após cumprirem o que diz a Constituição. O Senado tem que autorizar e eu ter acesso à decisão judicial, disse aqui o senador bolsonarista, ultra-bolsonarista, se recusando a entregar o seu bonito e lindo passaporte. Agora, toda essa movimentação, como eu falei e como eu tenho falado desde o começo, não resultou em absolutamente nada. Sabe por quê? Porque houve uma neutralização rápida, tanto no contexto do Poder Judiciário, quanto no contexto do Ministério Público, quanto também no ambiente parlamentar. Ninguém comprou essa galhofa desse golpe contra o Alexandre de Moraes e a história acabou perdendo força ao longo do dia. Nós vamos ver aqui alguns vídeos, algumas manifestações dos ministros do Supremo. Talvez vocês já tenham visto ontem, mas é importante colocar isso aqui no ar, porque isso aqui demarca o fosso que existe entre a dissonância cognitiva que esses bolsonaristas tentam induzir e, enfim, esse estado de prostração em que jogaram o país, felizmente, acabou. A anomia, ninguém se deixou levar por isso aqui. Vamos começar pelo ministro Flávio Dino. Sou fã desse ministro, incondicional. Veja só o que ele disse ontem no evento público sobre essa tentativa de golpear o Xandão, essa última tentativa de golpear o Xandão com o pai dos bolsonaristas. Fala, ministro Flávio Dino. E quero saudar muito, especialmente, o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Está bom. Primeiro, Flávio Dino. Vamos ver se forma aqui a maioria do pleno do Supremo. Vamos ouvir agora a explicação do próprio Alexandre de Moraes, porque ele ontem se explicou, deu uma explicação bastante tranquila, fácil de entender. Enfim, garantiu que está tudo certo, que está tudo anotado, que, enfim, tem nada de secreto, tem nada de mais. Não existe essa pantomima que a extrema-direita tentou criar para embaçar o crime. Vamos ouvir, Xandão. O caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez é que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações. Retirando o apoio do delegado, o delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, esse meio investigativo continua possível. esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. É, porque, se não, como é que faria? Ele mandaria um oficiário... Pois é. Já pensou uma coisa engraçada? Acho que a Folha esqueceu de raciocinar mesmo, não percebeu que era o mesmo ministro lá e cá, e não percebeu também que a conversa era entre assessores. Não tem nada contra o Alexandre de Moraes aqui, não tem absolutamente nada. E essa história de que está fora do rito, que diabo de rito é esse? Pergunta aí se você tem alguma amiga de advogada, algum constitucionalista, alguém que entenda dos tais ritos mesmo do Supremo, se existe esse tal desse rito que a Folha inventou. me parece que é um irrito, sabe? A Folha está irritando o Brasil desde que embarcou nessa história de fake news. O primeiro a se manifestar ontem foi o ministro Barroso. E a gente vai ouvir agora o trechinho da fala do ministro Barroso, descartando mais uma vez qualquer irregularidade disso aí, e trazendo a público com clareza um movimento de defesa da instituição na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Pode falar, Barroso. O Tribunal Superior Eleitoral tem o que tecnicamente se chama poder de polícia. O poder de polícia é exercido, e esse é o termo técnico, de ofício, ou seja, independentemente de procuração. De modo que o TSE tem o dever jurídico de atuar sempre que exista a circulação de alguma desinformação que ofereça risco ao processo eleitoral ou ao processo democrático, do qual o processo eleitoral é uma decorrência. A ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. Aproveitando, quero trazer também o ministro Flávio Dino, porque ele foi o primeiro a se manifestar depois que a reportagem da Folha foi para o ar, ele já foi direto falando. E o Dino... Obviamente, você sabe onde eu peguei esses vídeos. Peguei lá do N2, aqui no ICL, para reproduzir aqui para vocês, para que a gente possa tomar conhecimento. Vamos ouvir agora o decano Gilmar Mendes. O que foi que Gilmar Mendes disse sobre essa palhaçada criada pela Folha de São Paulo? Vale destacar que a situação colocada pela matéria, pela reportagem, em nada se aproxima dos métodos da chamada Operação Lava Jato, como muitos que querem fazer bem. Comparações desses já esses são irresponsáveis e sem a menor correlação fática. aqui não há combinações espuras entre promotor e juiz e nem ordens aos procuradores ou delegados para se comportarem desta ou daquela maneira. Portanto, querer comparar os métodos utilizados naquela operação com a forma de condução do ministro Alexandre nos procedimentos em curso nesta Corte são uma tentativa desesperada de desacreditar o próprio Supremo Tribunal Federal em busca de fins obscuros relacionados à impunidade de pessoas que perpetraram graves atos, inclusive tentativas ou propósitos de golpe. Gilmar Mendes, o decano da STF, fazendo coro, que já haviam dito aqui, Flávio Dino, Barroso, etc., etc., etc. E nós temos mais aqui, porque, olha, ontem, né, todo mundo saiu para ouvir, para tentar ouvir as juristas, para repercutir, porque, afinal de contas, parecia grave demais. Eu, aqui mesmo, de manhã, fiquei apavorado, porque não sabia exatamente entender o que estava acontecendo e sabe que cinco horas da manhã não é hora de ligar para a fonte, porque elas não atendem o telefone. Então, até a gente entender a gravidade, alguma confusão sempre aparece, né? E, bom, vocês viram aqui, mostrei agora há pouco, que a Folha de São Paulo tentou ouvir cinco especialistas, nenhum deles corroborou a hipótese levantada pelo jornal, nenhum deles concordou com a manchete que essa espelunca dessa Folha de São Paulo teima em sustentar hoje, no dia de hoje, né, quando tudo isso já ficou claro. Nós ouvimos aqui no ICL vários juristas que todos eles foram unânimes. Esses disseram, sim, que tudo isso não passou de uma pantomima, ou seja, de uma palhaçada mesmo. Vou colocar só um, basta, porque ele representa todos os outros, é o Cacai, que você conhece tão bem, daqui do próprio ICL. Ouça o que diz o nosso querido Cacai, um dos maiores advogados criminalistas do país. Olha, é muito interessante ver o que está acontecendo, né? Na verdade, nós estamos vendo, ao que tudo indica, algumas viúvas da Lava Jato, juntamente com pessoas que não se conformam com as investigações que estão se dando mais aprofundadas agora, especialmente hoje em janeiro, e criaram uma tremenda confusão. Eu vou dizer que parece confundir o ser humano com o seu germano, porque não há absolutamente nenhuma irregularidade. O ministro Alexandre, ele, como presidente do TSE, à época da eleição, ele tem um poder de polícia que lê, autorgado por determinação legal, artigo 41 da lei, e ele tem a obrigação de fazer o que fez. Ele tinha a obrigação de fazer. Ele tinha o dever de fazer o que fez. Ele prevaricaria se não fizesse. É o contrário. As pessoas que não entendem, a grande maioria está de má fé. Boa parte está de má fé. Os bolsonaristas estão felizes da vida, porque acharam que tinham encontrado algum tipo de chance de tumultuar o processo. Mas, na realidade, existe um desconhecimento. A falta de sorte, vamos chamar assim, é que o ministro é relator do caso do Supremo Tribunal Federal, e não há nenhuma irregularidade nisso, e presidiu as eleições. Então, é o mesmo Alexandre. Não existe um Alexandre do Supremo Tribunal Federal, que tem poderes específicos. E existe um Alexandre que era ministro do TSE, à época presidente, e que tinha o poder de polícia. Ele podia tomar providência. O juiz lá do interior de Minas Gerais, se vê uma irregularidade, o juiz eleitoral, ele tem a obrigação de tomar providência. Então, esses relatórios que foram feitos, tudo isso é uma medida absolutamente legítima, normal. Óbvio, né? Aí pergunto para vocês, assim, de novo, tá? Eu critico que talvez faça essas críticas reiteradas, críticas que você também deve estar fazendo aí na sua casa, porque esses caras aí que se dizem jornalistas acordam para a necessidade, para o fato imperativo de que o jornalismo é atividade nobre, tem um sentido social muito importante. Eu, por exemplo, tenho orgulho de ser jornalista, nunca pisei na bola com a minha carreira, não brinquei com a minha reputação, jamais. E se todo mundo fizesse a mesma coisa, pode ter certeza que o nosso planeta seria muito melhor. Eu não estou querendo tomar como exemplo, porque seria totalmente arrogante, prepotente, não é essa a intenção. A intenção é de dizer para vocês que o jornalismo, o que é o jornalismo? É um conjunto de técnicas de apuração embalado por uma embalagem ética. É só isso. E a função do repórter não é a de confirmar, usando para isso depoimentos de fontes e eventualmente considerando aspectos da realidade, uma teoria que é só dele. O jornalismo não pode induzir uma dissonância cognitiva coletiva e não pode enganar ninguém. Por quê? Porque tentar afirmar o que não é é fake news, é feio. As pessoas pagam por esses conteúdos. Como é que alguém vende fruta podre, sabe, para o consumidor? A notícia ruim é a fruta podre. Ela não pode ser comercializada, ela não tem valor nenhum. Bom, eu mostrei aqui agora, então, quatro ministros do Supremo, um advogado. Agora nós vamos ver a repercussão no Ministério Público, porque finalmente o Gornet falou. Foi tão grave assim a manipulação para tentar criar esse clima que até o Gornet apareceu. Ele, que é tão discreto, apareceu ontem. Eu vou botar na tela para vocês aqui e vou ler a matéria que está no site da revista Fórum. Gornet vai ao Supremo, defende morais de denúncias da Folha. Procurador-Geral da República se junta Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, como a gente viu há muitos outros também, e diz o seguinte, olha, a matéria. Paulo Gornet, Procurador-Geral da República, esteve nesta quarta-feira em sessão do Supremo Tribunal Federal e aproveitou o espaço para defender o ministro Alexandre de Moraes das acusações que recebeu em uma reportagem da Folha publicada no dia 13. Na matéria, o magistrado é acusado de usar um setor de investigação sobre desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, que presidia, para que investigasse as chamadas milícias digitais investigadas pelo mesmo Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes foi acusado de pedir relatórios de forma irregular, a partir de suspostos 6 gigas de conversas entre seus assessores, que foram obtidos pelo jornal. Os áudios, no entanto, não revelam nada de ilegal. Apenas mostram o ministro trabalhando dentro das suas prerrogativas. Aspas para o Gornet. Eu pude pessoalmente verificar que na minha atuação junto ao TSE, que era aqui no Supremo, marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes, declarou o Gornet. O chefe da PGR se junta a outras personalidades do judiciário que saíram em defesa de Moraes durante a sessão, como o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, ministro decano. O Gornet reiterou que Moraes acionou o Ministério Público sempre que era necessário no âmbito dos inquéritos. E aí vem o jornalão e vem os bolsonaristas, inflados por esse jornal, dizer que tem irregularidade, que nada está anotado, o que é necessariamente mentira, porque há o desmentido do próprio Alexandre de Moraes e há também aqui a palavra do Procurador-Geral da República. Acho que está de bom tamanho para a gente entender o que de fato houve. Nada passou de uma tentativa de golpe, mais um golpe. Por quê? Porque essa extrema-direita não se conforma com a democracia. Eles usam a democracia para acabar com ela. Essa é a questão. Estão usando os instrumentos da democracia para acabar com ela. Olha, houve um contravapor. Houve algo muito interessante ontem também, que foi o seguinte. Xandão não só não se intimidou, como mandou prender dois bolsonaristas célebres. Mandou prender dois bolsonaristas que aprontaram muito, que foram próceres dessa história toda do golpe no Brasil. E esses bolsonaristas são... Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu quero colocar aqui na tela para vocês. São o Alain dos Santos, aquele terrorista do site... De um dos sites que foram utilizados como a ponta da lança dessa articulação para o golpe. e, nesse contexto, esses caras se ferraram ontem mais uma vez, porque o Xandão mandou buscar. E a Polícia Federal está usando novos argumentos aqui para tentar trazer de volta para o Brasil os dois, tanto o Eustáquio, que é aquele falso cadeirante, quanto o Alain dos Santos, para que eles finalmente passem a cumprir aquilo que já deveria ter acontecido há muito tempo, cumprir um período na cadeia, enquanto não são julgados e condenados pela articulação dessa tentativa de golpe. Vou mostrar para vocês aqui a coluna da Bela Megali. Pedir para o Jim botar na tela para mim, por favor, para me ajudar aqui. O que a Bela está contando para nós? Que a PF vai usar um novo argumento para pedir a extradição do Alain dos Santos lá dos Estados Unidos. O Alain dos Santos é esse cara aqui. Só de veja, assim, já me causa um certo estremecimento estomacal. A Polícia Federal usará um novo argumento para pedir aos Estados Unidos a extradição de Alain dos Santos. As ameaças a delegados da corporação que embasaram a operação desta quarta-feira serão levadas ao Departamento de Justiça norte-americano como principal justificativa, além da acusação de formação de quadrilha para atacar autoridades brasileiras. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio também será alvo de um pedido de extradição dirigido à Espanha, onde ele está foragido. No caso de Eustáquio, o APF vai argumentar que, além das ameaças aos policiais e da organização criminosa, o blogueiro cometeu corrupção de menores. Como mostrou a coluna da Bela Megali, os investigadores apontam em relatório apresentado ao Supremo o uso dos três filhos menores de idade para atacar delegados que atuam em inquéritos presididos pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, o magistrado despediu um novo mandado de prisão contra os dois blogueiros bolsonaristas que estão foragidos. A avaliação na PF é de que o novo pedido de extradição de Alain dos Santos tem mais chance de prosperar do que o que está parado há mais de um ano com as autoridades dos Estados Unidos. Isso porque a demanda anterior se baseia em crimes como calúnia e difamação. Na visão dos norte-americanos, esses delitos são tratados como meros crimes de opinião e não costumam ensejar as extradições. Bom, vou seguir aqui com o noticiário, mas eu digo para vocês desde já que seria muito bom ver esses caras voltando para o Brasil. Vocês se lembram deles partindo aqui como se estivessem em uma aventura dentro de um avião teco-teco? Estou indo para um lugar onde me sinto seguro como se estivessem correndo qualquer risco aqui. O risco grande, na verdade, era eles continuarem produzindo crimes porque isso ia agravar e muito a situação deles. Bom, gente, está uma confusão em Brasília. Ontem ferveu lá o dia, hoje vai ferver de novo. Por quê? Porque o Dino suspendeu a execução de todas as emendas que são emendas impositivas. Dino, põe na tela, por favor, para mim. Vou ler aqui para vocês a reportagem. Vou colocar aqui o mesmo. Espera aí, está aqui. Bom, o que está acontecendo lá em Brasília? O Flávio Dino comprou a briga definitivamente contra essa maneira obscura que os parlamentares inventaram de mandar dinheiro sabe-se lá para onde, sabe-se lá com que destinação, com que finalidade, sabe-se lá com que tipo de comprovação de destinação e tudo mais. Então, ele suspendeu, como diz aí a manchete da revista Fórum, a execução de todas as emendas impositivas, não mais das emendas PIX, das emendas de comissão. E diz aqui o olho da matéria que a decisão do ministro do Supremo vale até que o Congresso estabeleça novos procedimentos para assegurar transparência na liberação de recursos. Vou ler rapidinho porque eu estou com pouquíssimo tempo e eu não quero deixar de tratar de todos os assuntos que eu tenho, que eu separei aqui para vocês hoje de madrugada. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira a execução das chamadas emendas impositivas apresentadas por deputados federais da União. A decisão vale até que o Congresso Nacional estabeleça novos procedimentos para assegurar transparência na liberação dos recursos. A determinação do ministro, baseada em uma ação movida pelo PSOL, é de caráter liminar e na sequência será submetida a validação dos demais ministros da Corte. Não inclui recursos destinados a obras em andamento ou ações para atendimento de calamidade pública, viu gente? Então não são todas. As emendas impositivas são as que o governo é obrigado a executar e elas se dividem da seguinte forma, patativa, emendas PIX, de comissão, cada valor pode indicar individualmente o orçamento, montante total em 2024, sabe quanto? 25 bilhões. Eu faço sempre a comparação aqui, se você acha que isso é pouco, pense que o fundo eleitoral deste ano é só 5 bilhões, e a gente fala disso como um absurdo, que realmente parece. No caso, só das emendas PIX, 25 bilhões nas mãos de deputados e senadores. emendas individuais, emendas de bancadas estaduais, mais 11 bilhões e 300 milhões. Flávio Dino considerou incompatível com a Constituição a execução das emendas ao orçamento que não sigam critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade. O ministro ressaltou que as emendas parlamentares impositivas devem ser executadas nos termos e nos limites da ordem jurídica e não ficar sob a liberdade absoluta do parlamentar autor da emenda. Gente, só que vocês sabem como é que funciona o jogo parlamentar, não sabem? Vocês sabem que não existe ninguém bonzinho lá no Congresso Nacional, por mais que a gente admire certos poucos parlamentares lá. E o jogo é bastante bruto, viu? E já começaram as retaliações aqui em função dessa ação do ministro Flávio Dino. Os parlamentares agora estão querendo fustigar o governo federal, fustigar a justiça e é disso que nós vamos tratar agora. Vou botar aqui na tela para vocês. Olha aí, Lira, quem é Lira? Arthur, o famoso Arthur, aquele que está quase reiposto, mas ainda não é rei morto, como diz a metáfora. Lira adia destaques do projeto que cria o Comitê Gestor do IBS, aquele imposto, após a decisão de Dino sobre emendas. A Câmara dos Deputados adiou a votação da segunda etapa da reforma tributária. O projeto de lei que estabelece as regras de funcionamento do Comitê Gestor do futuro imposto sobre bens e serviços. E, no lugar, aprovou uma proposta que permite o adiamento do pagamento de parcelas de financiamentos rurais quando houver situação de emergência ou calamidade, apesar da posição contrária do governo Lula. A troca, segundo congressistas, ocorreu em reação à decisão do ministro Flávio Dino do Supremo de suspender o pagamento das emendas parlamentares para a liberação dos recursos com requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. Você está pensando que é só isso? Se está pensando, está enganado. Nós vamos ver bem mais do que isso aqui já. Olha só, isso tudo foi só durante o dia de ontem, hein, gente? Imagina o que vem por aí se esse problema não for resolvido, se o Congresso não se dobrar, porque eu duvido que o ministro Flávio Dino vá voltar atrás de uma decisão como essa e tenho seríssimas dúvidas de que ele não será acompanhado na sua decisão pelos colegas do plenário do lado do Supremo. Então, está aqui, vou colocar na tela para vocês aqui, vou ler mais uma noticinha aqui, essa notícia do valor econômico. Vamos lá. Comissão do Congresso rejeita a medida provisória com créditos de R$ 1,3 bilhão ao Judiciário após Dino suspender emendas. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinar a suspensão do pagamento de todas as emendas, a Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional rejeitou uma medida provisória que abria crédito extraordinário de R$ 1,3 bilhão para o Poder Judiciário. A medida nos bastidores foi articulada como retaliação ao Supremo por parte da oposição e dos congressistas do Centrão. A aprovação foi simbólica com apoio dos senadores e deputados sem registro nominal de voto. Só foi possível após o senador Marcos Duval, que pela manhã foi alvo de uma operação amando do Supremo Tribunal Federal, dar a presença dele. Então está aqui mais um caso de retaliação. E o que o governo está fazendo para se ver livre do assédio dessa gente que está chantageando o próprio governo e está chantageando também o Poder Judiciário? O que é que o governo está fazendo? Vou mostrar para vocês agora uma reportagem do jornal O Globo. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, senão vocês não vão ver nada. Uma reportagem do jornal O Globo que eu já vou colocar na tela para vocês dar conta disso aí. Olha, o governo está tentando se desvincular da decisão de Dino para evitar uma escalada da crise com o Congresso Nacional. Integrantes da articulação política estudam a sentença para avaliar que caminhos vão tomar. Diz a matéria o seguinte, integrantes do governo demonstraram preocupação com a escalada da crise com o Congresso por causa da decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal de sustender o pagamento de todas as emendas parlamentares. A estratégia até aqui é tentar se desvincular da decisão do magistrado. Dino foi ministro da Justiça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva até fevereiro passado antes de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira após a decisão de Dino a reação foi imediata. Na Câmara foi adiada a votação de destaques da regulamentação da reforma tributária que é uma pauta prioritária do ministro Fernando Haddad. O cancelamento foi interpretado como recado a Dino. Acabei de falar disso aqui com vocês. Logo depois a comissão mista de orçamento do Congresso rejeitou uma medida provisória que prevê um aumento no orçamento do Poder Judiciário como a gente já viu também. O ministro da Casa Civil Rui Costa chegou a dialogar nesta semana com líderes e com o presidente da Câmara Arthur Lira sobre as emendas. A mesma surpresa que o Legislativo teve o governo também teve afirmou o líder do governo no Congresso Randolfo Rodrigues do PT do Amapá querendo deixar isso tudo aí na conta do ministro Flávio Dino. Indagado sobre o fato de os parlamentares enxergarem o dedo do governo na decisão de Dino Randolfo disse que se fosse da oposição também tentaria fazer o vínculo. Argumentou ainda que há votações de interesse do governo ocorrendo nesta semana do Congresso e que por isso seria uma insensatez tentar conturbar o ambiente. o que agrava isso nada mais é do que o quadro eleitoral que está se formando. Por quê? Esse dinheiro das emendas não tenho dúvidas vai alimentar o processo eleitoral por aí esse dinheiro vai virar compra de voto. Quando não pelo convencimento através das relações fisiológicas que os parlamentares cada vez mais mantêm com as suas bases vai mesmo sabe aquela verbinha que vai para o município chega lá tem empreiteirozinho que o prefeito já ajeitou aí o empreiteirozinho está exercitando um contrato ali feito num contexto de decreto de emergência ou no meio no bojo de uma licitação falsa para quê? Para devolver dinheiro para o parlamentar para devolver dinheiro para o prefeito para devolver dinheiro para o conjunto de candidatos a vereador do partido do prefeito e do deputado é para isso que serve tá? É para isso que serve. Enquanto isso enquanto isso avança na Comissão de Constituição e Justiça aquele projeto que eu considero uma excrescência absoluta de anistiar os partidos que não cumpriram as cotas de negros e de mulheres isso é um absurdo num país com racismo estrutural do Brasil que os partidos que fizeram a legislação porque quem faz a lei no Brasil são os parlamentares isso aqui não é uma ditadura quem escreve as leis são os parlamentares e a lei diz que tem que ter cotas de 30% para negros e mulheres como os partidos não dão a mínima para essa legislação sempre a descumpre o que acontece acabam tomando multas pesadas hoje são 23 bilhões de reais em multas a serem quitadas pelos partidos e está aqui a CCJ cadê deixa eu aumentar aqui se não consigo ver a CCJ aprovou a mudança de regra para partido que descumpriu cotas e texto agora vai a plenário a proposta a proposta de emenda à constituição que cancela os débitos dos partidos que descumpriram a aplicação mínima de recursos em candidaturas de pretos e partes nas eleições passadas avançou em sua tramitação no senado foi aprovada pela CCJ nesta quarta-feira e agora segue para votação em plenário para que sejam canceladas as dívidas e consideradas cumpridas todas as normas das eleições anteriores que estabelecem cotas raciais na aplicação de recursos eleitorais o texto determina que os valores que deixaram de ser aplicados terão de ser investidos em candidaturas de pretos e partes nas quatro eleições a serem realizadas a partir de 2026 essa PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado quando foi então enviada ao Senado na CCJ a PEC recebeu o parecer favorável do relator o senador Marcelo Castro ele apresentou duas emendas de redação tem aqui uma gravação do senador Marcelo Castro e eu quero quero dividir com vocês aqui para que vocês entendam eu acho o fim da picada mas vamos lá o senador acha que está tudo bem tá e não tenha dúvidas de que essa matéria vai passar reto pelo plenário do Senado assim como passou pela Câmara já que já está pronta vencida a etapa da CCJ para entrar em votação no plenário do Senado então você se prepare para ficar indignado daqui a mais alguns dias quando ela for votada e aprovada vamos ouvir a justificativa do senador Marcelo Castro nós entendemos que é uma questão justa vai trazer uma tranquilidade vai trazer um alívio aos partidos políticos sem no entanto é você penalizar o fisco o governo vai receber os seus recursos e é o refis nós estabelemos as mesmas formas dos refis que são feitos para as empresas pois é vocês acham que está certo isso gente queria muito conhecer a opinião de vocês se puderem deixar comentários aqui na área dos comentários eu vou ler depois no jornal porque aqui não consigo super atrapalhado aqui colocando essas páginas todas mas se você deixar aqui eu vou ler com muito prazer queria saber a sua opinião sobre isso acho que num país que tem o racismo cultural do Brasil não é possível desculpar partidos políticos que fazem as normas eleitorais e que descumpriram a aplicação dessas mesmas normas é indesculpável isso não tem explicação para isso e ajuda a perpetuar essa história do racismo cultural no Brasil que é um absurdo é um país de maioria negra e parda que de repente não permite que quem discrimine essa maioria seja punido com infrações pesadas como essas aplicadas ao Brasil sabe o que vai acontecer? eles vão anistiar essas dívidas vão anistiar essas multas e na próxima eleição vai ser a mesma coisa negros e mulheres vão ficar sobrestados e vocês se lembram que não é só deixar de lado essa fração tão importante da população brasileira é a fraude mesmo vocês se lembram dos escândalos dos partidos à direita principalmente com relação ao uso de mulheres na condição de laranjas para quê? para desviar dinheiro do fundo eleitoral vamos mudar de assunto gente vamos falar um pouquinho agora do noticiário internacional eu ainda tenho cinco minutinhos aqui quero dizer para vocês pedindo aqui a ajuda do meu amigo Jamil Chad que hoje está no UOL ele traz para nós hoje no site do UOL essa informação que a ONU concluiu que o processo eleitoral na Venezuela foi alvo de irregularidades sem precedentes diz aqui o Jabil um relatório preliminar da ONU sobre eleição da Venezuela constatou que o processo foi marcado por irregularidades e falta de transparência as conclusões estão sendo publicadas pela equipe de quatro especialistas da entidade que foram até Caracas a convite do governo de Nicolás Maduro para acompanhar a eleição aspas o processo de gerenciamento de resultados do Conselho Nacional Eleitoral ficou aquém das medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para a realização de eleições confiáveis constatou a equipe da ONU aspas novamente ele não seguiu as disposições legais e regulamentares nacionais e todos os prazos estipulados não foram cumpridos de acordo com a experiência do painel da ONU o anúncio do resultado de uma eleição sem publicação de seus detalhes ou a divulgação dos resultados tabulados aos candidatos não tem precedentes nas eleições democráticas contemporâneas constatou a ONU e isso teve impacto negativo sobre a confiança no resultado anunciado pelo CNE entre uma grande parte do eleitorado venezuelano o informe destaca que Maduro apresentou uma reclamação à Câmara Eleitoral da Suprema Corte de Justiça supostamente buscando uma revisão do processo e também a verificação dos resultados vamos mudar de país agora vamos para a Argentina vamos vou mostrar para vocês que não vou falar do Alberto Fernandes hoje não o assunto super importante mas hoje está fora aqui do noticiário eu vou mostrar para vocês um absurdo que está acontecendo lá gente imagina porque a gente luta tanto aqui contra a volta dessa extrema direita ao poder porque eles estupram as instituições eles são eles têm uma desumanidade implícita que é algo inacreditável e lá o Miller está colocando está botando para quebrar mesmo olha só o que o cara fez matéria do jornal página 12 dizendo aqui Miller desmantelou o organismo que busca crianças que foram apropriadas pelos militares ou desviadas para a família de pessoas que apoiavam a ditadura enquanto governavam o país os generais na Argentina vou traduzir aqui porque eu quero que você leia junto comigo cadê traduzir para o português o governo que protege os deputados que visitaram os genocidas na prisão acrescentou um outro item ao seu currículo negacionista diz o página 12 ordenou o esvaziamento da comissão nacional do direito à identidade o órgão encarregado de localizar os bebês que foram roubados durante a fase do terrorismo de estado o governo deu um novo golpe no processo de verdade e justiça e por decreto Javier Mille avançou no desmantelamento da comissão nacional pelo direito à identidade conad que procura meninos e meninas roubados durante a ditadura a conad deixará de ter a sua unidade especial de investigação pelo que não poderá realizar mais investigações nem acessar os arquivos do estado para contribuir com a busca que as avós da Praça de Maia realizam já há 47 anos então um desastre essa história lá na Argentina um desastre sem precedentes estava escrito nas estrelas quem não sabia que a volta desse fascista do Miller ao poder não desataria esses nós aí e a última notícia do dia a notícia que interessa todo mundo é a notícia que diz respeito a questão da saúde pública porque a M-pox que é a varíola dos macapos continua assustando muito porque as duas variantes desse vírus estão se espalhando além das fronteiras da África e a Organização Mundial de Saúde está recomendando está qualificando ela como emergência internacional vamos ver aqui a informação está aqui surto de varíola que jornal é esse? esse é o The Guardian jornal inglês surto de varíola na África é a emergência de saúde pública declara a Organização Mundial de Saúde o surto se assemelha aos primeiros dias do HIV que está VIH mas é HIV dizem os especialistas apelando ao acesso acelerado às vacinas e aos testes e sabe por que eles falam que é parecido com HIV porque agora o vírus conseguiu também se fazer transmitir pelo contato sexual então é isso a Organização Mundial de Saúde qualificando isso como uma emergência internacional e a gente não está livre do risco de uma epidemia global dessa M-pox que nada mais é do que a varíola dos macacos gente o tempo por aqui está terminando eu tenho mais alguns segundos que eu vou usar aqui para recomendar uma vez mais você já assistiu ao documentário Vai Pra Cuba Eduardo? pois olha deveria para conhecer como é uma outra versão daquela que é muito distinta da versão hegemônica sobre a ilha agora você só vai poder fazer se for assinante de ICL aproveita isso e usa como pretexto para assinar o ICL se você ainda não assinou porque vale a pena olha o preço de uma entrada de cinema você já vai já vai descontar aí já sai ganhando porque afinal de contas você pode comer pipoca em casa mas o preço é o preço de uma entrada de cinema que você vai pagar R$ 47 por mês se quiser fazer um plano individual e R$ 62 por mês se quiser dar uma bolsa de estudo nos mais de 200 nos quase 300 custos aqui do ICL faça isso porque além de tudo é uma boa ação é bom para você é instrutivo você fica você tem todo o acervo de custos do ICL à sua disposição ajuda alguém a estudar ganha um boné do Che Guevara com a chancela do ICM do ICL ganha um livro do Frei Beto ganha um um pôster do filme um cartaz do filme cheio de brindes aqui tá bom olha R$ 62 por mês para você alma generosa ajudar mais alguém que não pode pagar por isso ou R$ 47 por mês para aqueles que querem fazer individualmente e não fazem questão dos brindes que o ICL está distribuindo para incentivar a assinatura ao Instituto tá bom gente terminei acabei posso voltar aqui só para falar tchau tchau para vocês bom dia amanhã sexta-feira estamos aqui de novo para falar sobre as confusões desse paizão lindo chamado Brasil tchau gente bom dia para vocês valeu nós aqui do ICL queremos te convidar para assistir um filme que conta a história de um grande brasileiro um brasileiro que dedica a sua vida a uma causa a causa da ética do evangelho em toda a sua radicalidade e por isso esse homem foi preso injustamente e depois de sair da prisão foi fazendo sua pequena revolução neste país formando lideranças políticas este homem é Frei Carlos Alberto Libani Cristo conhecido como Frei Beto autor de 75 livros e eu estou aqui com Roberto Mader diretor do documentário que conta aspectos interessantes da vida de Frei Beto é isso que eu quero fazer Roberto vamos convidar esse pessoal a assistir esta primeira parte porque é uma trilogia como é o nome desta? o humanismo de Frei Beto mas vem coisa por aí vem coisa por aí porque eu estou montando um filme maior que se chama Frei Beto o Freud o voador então fica de olho aqui no ICL eu te convido para assistir conosco o humanismo de Frei Beto direção de Roberto Mader e aí